Olha, eu já tinha encerrado o dia por hoje, não ia fazer mais nenhum vídeo porque carnaval, tá todo mundo pulando carnaval aí, todo mundo comemorando, todo mundo tirando folga, eu também resolvi tirar uma folga por aqui, mas eu cheguei em casa agora e eu li uma reportagem que eu tenho que comentar com vocês aqui porque tem muito a ver com o que a gente já falou anteriormente em um outro vídeo que eu fiz meses atrás abordando esse tema, que é sobre a Luciana Gimenez e o Bolsonaro. A gente acabou de voltar do mercado que a gente tá começando a estocar coisa aqui em casa porque o alerta do coronavírus na Europa tá aumentando, na Itália já foram 10 mortes, centenas de casos na Itália, aqui na Espanha começaram a aparecer alguns casos também, tem um hotel em Tenerife, que é uma ilha aqui na Espanha que está com mil pessoas dentro do hotel em quarentena pra saber se estão com o vírus ou não, ou seja, a coisa tá começando a ficar um pouco mais preocupante por aqui, são vários casos na Europa também, então muita gente já tá começando a comprar máscaras aqui na Espanha, comprar mantimentos nos mercados, comprar álcool, por exemplo, não tinha álcool gel no mercado hoje, então realmente a coisa começando a ficar um pouco mais preocupante. Mas se piorar eu volto com mais notícias sobre a Espanha. E antes de falar sobre a Luciana Gimenez, eu quero falar desse livro aqui que eu recebi ontem, que é Viva la Vida Tosca, do João Gordo, que eu recebi do João, que ele mandou pra mim, um baita de um livro, gente, a edição tá lindíssima, é da Dark Side Books, eu fiz um vídeo recente mostrando livros da Dark Side, os caras são geniais, realmente assim, o livro que eles fazem, vou mostrar pra vocês aqui, todo ilustrado, a coisa mais linda que vocês podem imaginar o livro, lindíssimo, lindíssimo mesmo, é um trabalho gráfico de primeira linha mesmo, e minha meta de vida hoje é publicar um livro com a Dark Side, gente, sinceramente assim, me notem Dark Side, porque sinceramente eu tô apaixonado pelos livros de vocês, coisa mais linda que vocês podem imaginar. Eu vou deixar pra vocês o link aqui no comentário fixado do livro do João Gordo, caso vocês queiram conferir, caso vocês curtam punk, curtam a história do punk no Brasil, a vida do João Gordo também, o anarquismo no Brasil, então confiram, porque parece ser bem legal o livro, eu tô com uma fila de leitura aqui, mas certamente eu vou ler o livro, e quero agradecer muito ao João Gordo por ter mandado esse material pra cá, também sou um fanzaço do João Gordo, desde a MTV que eu assisti, eu vi os programas dele, então é um grande parceiro nessa luta contra o fascismo e contra o obscurantismo no Brasil. Então, pra começar esse primeiro recado, vamos entrar na notícia da Luciana Gimenez, que saiu na Folha de São Paulo, uma entrevista que ela deu na Sapucaí, e a manchete é Adianta ficar criticando, diz Luciana Gimenez, sobre Bolsonaro falar o que pensa. Eu quero ler o finalzinho da entrevista dela aqui, quando ela é perguntada sobre Bolsonaro, e ela diz o seguinte, O presidente Jair Bolsonaro, quem inventou fui eu, né? Como ele mesmo diz, porque o primeiro programa de TV a que ele veio foi no nosso. Como profissional, acho incrível que o Super Pop lançou o presidente. E daí ela prossegue, Vou te falar uma coisa do Bolsonaro. Ele não é treinado para poder falar direito. Ele fala o que pensa e é muito brincalhão. Tiozão do pavê. Isso eu falando, não é Luciano Gimenez. Sei disso porque ele faz isso no meu programa. Não tô defendendo, tô dizendo que ele é assim. Fala o que pensa. Isso é bom, isso é ruim. Adianta ficar criticando. Já respondendo a última pergunta, se adianta ficar criticando? Adianta sim. Adianta sim, porque isso abre os olhos das pessoas sobre quem é essa figura. Sobre quem é esse presidente vergonhoso, humilhante por Brasil. Que só passa mico no exterior. É mundialmente repudiado. Agora no carnaval, aqui na Europa também tem carnaval. No carnaval aqui na Europa você tinha blocos de rua com a imagem do Bolsonaro. Do bolso satã. Do diabo Bolsonaro. Então, é uma vergonha mundial. E no Brasil também, como vocês viram aí nos colos de samba no Brasil. Tirando o sarro desse presidente patético, vergonhoso. Então, adianta sem criticar. Porque quem sabe a gente possa abrir aqui, talvez, o olho de alguns eleitores do Bolsonaro que ainda não abriram os olhos. É claro que você tem a ala dura, a ala fanática, a ala que já está consolidada. Muitos deles neofascistas, de fato. Pessoas que vão votar no Bolsonaro apesar de ele ser saberração. Mas muita gente votou desavisada ou achando que podia ser melhor, de fato. E depois, pode sim, realmente abrir os olhos. Mas tem outro ponto aqui que ela fala, que eu acho que é importante te mencionar. Que ela diz que quem inventou o Bolsonaro fui eu, não é? Como ele mesmo diz. O PC Sequeira disse, numa entrevista ano passado, falou justamente isso. Que o Bolsonaro foi criado pela Luciana Gimenez. E outros dizem também que quem consolidou a imagem do Bolsonaro foi o CQC. E a própria Mônica Iosi já falou isso, pediu desculpas, por ter ajudado a dar tanta visibilidade para essa figura. Eu acho que muitos de vocês sabem, eu trabalhei quatro anos e meio na cobertura política em Brasília. Eu fui uma das pessoas que mais entrevistou o Jair Bolsonaro naquele tempo. Eu falava com ele semanalmente. E às vezes eu me pergunto também o quanto eu... Não é se arrepender, né? Mas eu acho que... Eu só posso falar por mim. Mas eu mostrava, eu entrevistava o Jair Bolsonaro no CQC, num primeiro momento, porque ele era de uma incompetência assustadora. E depois, por causa do discurso de ódio, que vem forte há muitos anos. Mas a gente mostrava o Jair Bolsonaro para que as pessoas vissem o nível péssimo de parlamentares que a gente estava elegendo e para ele servir de exemplo. Para que as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, como é possível que uma pessoa dessa seja eleita, seja a nossa representante? A gente mostrava o Jair Bolsonaro como denúncia. A gente jamais imaginou que muitas pessoas se identificariam com aquele discurso. Isso é muito triste. Então, eu me arrependo de ter entrevistado ele tantas vezes. E aí, que é o ponto? Porque o Bolsonaro ia nesses programas, no Super Pop, no CQC, para ser ridicularizado. Ele era uma expressão desse Brasil bizarro, desse Brasil assustador, desse Brasil proto-fascista, desse Brasil armamentista, desse Brasil fundamentalista religioso, mas que no fundo é hipócrita, porque não respeita os preceitos bíblicos cristãos. Ele era esse reflexo. E era uma piada, inicialmente. De fato, você não vê o CQC, por exemplo, elogiando o Bolsonaro. Eu não lembro disso, pelo menos. Eu lembro tirando o sarro do Bolsonaro e tentando mostrar como ele era uma figura pavorosa, uma piada. Como é que um brasileiro vai lá e vota nesse sujeito para ser deputado federal? Era uma dúvida, era uma pergunta, era uma indagação. E quando você tem, por exemplo, em 2016, o impeachment da Dilma e os discursos dos deputados votando a favor do impeachment, você vê realmente um ciclo dos horrores ali. Eu, quando assisti aquilo ali, eu assisti ao vivo com a minha esposa, a gente estava assistindo, a gente morava fora do Brasil já assistindo aquilo ali. Cara, eu pensava assim, quem vota nessas pessoas? Quem essas pessoas representam? E era, de fato, assustador você ver isso. Então, figuras como o Bolsonaro, como o delegado Valdir, por exemplo, são pessoas que você não sabe quem vai lá e clica na urna para escolher essa pessoa para um cargo eletivo. E, de repente, você tem milhões de pessoas votando no Bolsonaro para a presidência e elegendo essa figura pavorosa. E, de fato, a Luciana Gimenez e esses programas deram tanto palanque para esse sujeito que ele chega ao poder. Que as pessoas não passam a vê-lo como uma piada, como uma aberração, como uma escrotidão humana que não mereceria nenhum tipo de visibilidade e passam a achar que ele, de fato, representa valores cristãos conservadores brasileiros. Então, o que você tem é a Luciana Gimenez reconhecendo, e na voz do Bolsonaro também, reconhecendo que ela ajudou a criar esse mito, e no sentido negativo, de fato, não positivo, no sentido de um mito bizarro, um cébero, o cão do demônio, isso é muito revelador. Isso é revelador sobre o impacto que a televisão ainda tem na mentalidade coletiva do brasileiro, como ainda é capaz de criar essas personalidades. E, na época, quando eu mencionei a entrevista do PC Siqueira, no qual ele falava isso, eu falei sobre o efeito da verdade ilusória, que é um efeito psicológico, que quando você repete uma mentira, quando você repete, ou quando você dá visibilidade para esse tipo de figura, como isso vai gravando na mente das pessoas. Esse é o grande paradoxo com o qual a gente se confronta diariamente. Como é que você fala dessas figuras? Como é que você expõe a aberração que eles são? As mentiras que eles contam? A distorção? As fake news? Como é que a gente aborda esse assunto sem, ao mesmo tempo, dar palanque e visibilidade para essas pessoas? Como é que você faz isso? Como é que você critica uma fala bizarra do presidente da república sem falar que foi o Bolsonaro que disse? Como é que você critica o Olavo de Carvalho sem falar no Olavo de Carvalho? Porque, muitas vezes, se você chegar aqui e mencionar uma fala abstrata, solta no ar, sem dar nome aos bois, quem vai assistir o vídeo aqui não tem ideia do que eu estou falando. Não tem realmente referencial de onde surgiu aquilo. Não basta simplesmente jogar a coisa no ar sem dizer de onde veio isso. Justamente para evitar que, no futuro, as pessoas votem nessas figuras. Elejam um Bolsonaro. Elejam um Carlos Bolsonaro. Elejam um Eduardo, um Flávio Bolsonaro. Elejam um delegado Valdir. Elejam uma Carla Zambelli. Uma Bia Kicis. Elejam um Daniel Silveira. Então, como criticar as ideias dessas figuras e aquilo que eles dizem sem, ao mesmo tempo, dar visibilidade constante para eles? E, nesse sentido, eu penso que, tanto no CQC quanto no Super Pop, embora fosse para ridicularizar o Bolsonaro, não havia a reflexão crítica sobre aquilo que eles faziam. Não vinha alguém isso aqui errado por tal, 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 tal coisa. Talvez tenha faltado isso. E, por outro lado, eu me pergunto, diariamente também, até que ponto é eficaz esse tipo de refutação argumentativa para as coisas. Porque eu sei que vocês assistem, vocês ouvem, vocês compreendem, vocês podem ter a refletir sobre isso. Mas, em termos de eficácia, em termos de efeito concreto mesmo no mundo, nas pessoas, eu não sei quem para realmente para ouvir esse tipo de coisa. Um eleitor do Bolsonaro pare e pense sobre as coisas. Não sei dizer. Eu me indago, de fato, até que ponto, através da argumentação lógica, a gente consiga mudar realmente a percepção de alguém. Eu vejo que, em certas questões políticas, a frustração individual dessas pessoas é muito mais eficaz do que alguém vir aqui e mostrar que ela está errada. Eu acho que os eleitores do Bolsonaro vão aprender o erro deles na dor, no sofrimento mesmo. Quando eles perceberem, por exemplo, que certos direitos que eram conquistados dos trabalhadores ou certas conquistas sociais estão desaparecendo e que estão sendo afetados por isso por causa do Bolsonaro. Quando essas pessoas se sentirem prejudicadas pessoalmente pelo voto delas, aí sim, talvez, elas partam para algum tipo de reflexão. Ou põem uma culpa no PT. Que é muito mais fácil e muito mais automático também. Não foi o Bolsonaro, foi o PT que fez isso comigo. Então, respondendo aqui essa entrevista da Luciana Gimenez na Folha de São Paulo, primeiro, vale sim criticar. Na minha opinião, vale sim criticar porque é o esforço que a gente faz. É aquilo que a gente pode fazer. Vale criticar através do carnaval, de marchinhas de carnaval, de blocos de carnaval na rua, com fantasias, com piadas, nos carros alegóricos. Vale sim porque as pessoas vão assistir isso e talvez parem para pensar por que essa ridicularização do presidente. Talvez leve algum tipo de reflexão, não sei também. Na televisão, no cinema, na arte, na música, vale sim esse tipo de crítica porque não vai mudar o Bolsonaro, certamente não vai mudar, mas pode mudar sim a percepção das pessoas. E vale sim que a gente venha aqui e fale sobre isso. Mas, por outro lado, me questiono diariamente qual é o impacto concreto do que a gente faz aqui. Em termos racionais mesmo, se isso atinge um nível racional e a pessoa vai parar e refletir, pensar e chegar às próprias conclusões. Isso eu não sei, isso eu não sei. Eu penso que é mais no nível emocional mesmo e mais na frustração própria. Quando ela se frustrar com aquilo que ela achava que era uma mudança estrutural, básica da sociedade brasileira, que o Bolsonaro era antissistêmico e veio para transformar tudo e, no final das contas, não muda nada. Só piora as coisas. Então, para vocês, eu deixo essas perguntas aqui. Primeiro, de que adianta criticar? O que vocês pensam aí? Me digam no comentário. Dois, como abordar essas figuras sem dar visibilidade para elas? Como a gente faz isso? Eu já fiz a pergunta antes, sei disso, mas ainda estou buscando resposta. Esse que é o caso. Eu ainda estou buscando resposta. Eu ainda estou estudando e tentando encontrar uma saída para esse tipo de coisa. E eu não sei ainda, não sei. Então, me deixem no comentário o que vocês pensam. E, por fim, se de fato as pessoas param para pensar depois de assistir um vídeo ou de ver uma sátira do Adnet, por exemplo, se assistem isso e param para pensar. Me digam aí no comentário o que vocês percebem com seus parentes bolsonaristas, com seus amigos bolsonaristas. Se algum momento você viu um lampejo de reflexão nessas pessoas sobre essas questões. Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, julgue no após. Confira o livro de João Gordo porque está muito bonito. Realmente, assim, é um baita de um livro, gente. Fiquei impressionado. Lindíssimo mesmo. Lindíssimo. e muito obrigado, João, por mandar o livro. E me digam o que vocês pensam aí. Abraço e até mais. Tchau, gente.